Boa noite, doutor Clayton. Quem é você? Sou o homem que lhe enviou esta nota. Tentou agarrar-me. Ninguém faz isso com Rod Garrett e Vivi. Vai entrando com uns 50 mil. Por que está pensando que tenho tanto dinheiro? Não, converse. Eu sei que a Fundação o está apoiando numa espécie de inversão. Ou vai me passando esse dinheiro agora ou o levo para resgate pedindo que paguem o dobro. Acho que conseguirei para você. Eu só quero que me dê um minuto. Isso é bem. Ei, o que está fazendo? Ande de pressa. Meu tempo é valioso. Meu nome é Monstro Púrpura. Precursor de uma grande força do planeta Marte que logo se abaterá sobre seu mundo conquistando-o. Mas o doutor Clayton morreu, a primeira vítima. E a menos que pretenda ser a segunda, ouvirá com atenção, obedecendo minhas ordens. Sim. Minha missão aqui na Terra é construir um chato plano interplanetário. Com esse propósito, tomei os desenhos do doutor Clayton e posso assumir seu corpo, voz e personalidade como quiser. Como você testemunhou. Ah, eu testemunhei. O que desejo que eu faça? Quero que você me ajude a reunir o material para meu chato plano. Encontrando homens de confiança que trabalhem e cumpram minhas ordens. Se for leal, será recompensado com tal riqueza que os míseros 50 mil dólares que veio buscar irão parecer migalhas. Obrigado.